Imagine-se em um palco cósmico, onde três astros celestes, a Terra, a Lua e o Sol, dançam em perfeita sincronia. Nesse espetáculo raro e intrigante, conhecido como o Eclipse Solar, a Lua assume o papel de protagonista, passando exatamente entre a Terra e o Sol. O resultado é um fenômeno mágico, em que a estrela que ilumina nosso planeta desaparece temporariamente, criando um fenômeno que fascina a humanidade há séculos. Esse espetáculo cósmico ocorre apenas durante a Lua Nova, e somente quando a sombra projetada pela Lua usa a superfície terrestre. A sombra lunar, com seu diâmetro de pouco mais de 200 quilômetros, decide se o Eclipse será total, parcial ou anular. Quando a Lua está alinhada perfeitamente, um observador na estreita faixa onde a sombra toca a Terra, testemunha o Eclipse Solar total. Aqui o Sol é completamente obscurecido, deixando apenas um halo de luz, conhecido como a Coroa Solar, que emerge da atmosfera externa do Sol. Um espetáculo que ocorre em aproximadamente 27% dos casos. Agora, mova-se um pouco mais para fora da zona de sombra, para a região de penumbra. Aqui, você presenciará o Eclipse Solar parcial. Nesse momento, a Lua ainda está entre a Terra e o Sol, mas apenas parte da luz solar é bloqueada. Isso torna o Eclipse Solar parcial um dos mais perigosos para observar a olho nu, pois o brilho do Sol permanece praticamente inalterado. Essa maravilha celeste ocorre em cerca de 35% dos casos. E por último, mas não menos importante, existe o intrigante Eclipse Solar anular. Este evento ocorre quando um cone de sombra lunar intercepta a superfície terrestre. Para os habitantes da Terra, que têm a sorte de testemunhar essa raridade cósmica, a Lua parece criar um anel brilhante ao redor do Sol, obscurecendo apenas o centro da estrela. Isso acontece quando a Lua está em sua maior distância da Terra, a cerca de 406 mil quilômetros, e o globo terrestre se encontra mais próximo do Sol, a aproximadamente 147 milhões de quilômetros. É uma visão impressionante que nos lembra como o Universo é cheio de surpresas e complexidades. Portanto, os Eclipses Solares são um lembrete de que a dança dos corpos celestes no cosmos é cheia de maravilhas. Seja um Eclipse Solar total, parcial ou anular, cada um deles nos convida a contemplar as profundezas do espaço e nos surpreender com a grandiosidade do nosso sistema solar. Então, na próxima vez que uma Eclipse Solar estiver prestes a acontecer, não perca a chance de ser parte desse balé cósmico e testemunhar um dos eventos mais incríveis que o Universo tem a oferecer. Se você está tão fascinado quanto nós por esses incríveis Eclipses Solares, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo astronômico emocionante que estamos preparando para você. Obrigado e até a próxima!